Aê, ó, o Erico falou, aê! É nóis, irmão. Bom, como eu já te apresentei, bom, galera, a gente vai falar da franquia, como eu disse, vamos recapitular, porque já passou 18 minutos, a gente vai falar da franquia Golden Axe, e são jogos aí de todas as plataformas que saíram, e deixem 20, porque senão o barulho fica muito alto, tá ligado? Tá em 20. É, aí tá filé seu microfone. Todos os jogos da franquia, e no final vamos falar do último que saiu lá pro 360 Playstation 3. Então, agora, pra gente começar logo de uma vez, eu vou colocar aqui a intro do Papo Retro, meus amigos. Vamos lá, Bruno, botar a intro lá. Voltamos e... Bora, Bruce, falar dessa franquia que nasceu lá nos arcades, Bruce. 1989. Eu ainda era... Eu só tinha 4 anos. Eu era indo um gaconhoto. Eu tinha acabado de vir ao mundo. Eu sou de 89, rapaz. E o jogo começou em 89, saiu o primeiro lá, a versão de arcade, né, galera? Eu vou colocar aqui no YouTube um vídeo, né, do jogo rolando de fundo, e a gente vai falando, né, Bruce? Isso aí. Bota o fé. Vou botar aqui, Golden Axe. Arcade. Pô, tá com a... Tá com a... Como é que fala? Tá com a imagem terrível isso aqui, cara. Vou botar pra compartilhar agora a tela. Dá pra ver aí, Bruce? Dá, perfeito. Versão de arcade, né? Sim, vai ficar de fundo aí pra... Pra ilustrativo. O primeiro que saiu foi essa versão aí, em 1989. Eu não... Na época era muito difícil você ver um fliperama de Golden Axe. Eu cheguei a ver a um, mas... Eu cheguei a ver a um, mas foi em 96, 97. Já era uma máquina bem velha, né, cara? Já era uma máquina bem antiga. Mas eu joguei. Eu cheguei a jogar no fliperama. Era aquela... Ainda mais do jeito que o brasileiro joga, né? E era aquela... E era aquela... A máquina original mesmo, o Bruce. Com aquelas... A alavanca era aquelas alavanca de bolinha, tá ligado? Sei, sei. A bolinha, a alavanca dela era uma bolinha esquisita. Aquilo machucava o dedo assim, cara. Bom, velho. Era horrível, mano. É melhor aquele... Aquele mais... De polímero, de plástico, né? Eu vou dar uma pulada aqui pro gameplay. Aham. Aí, cara. O primeiro que saiu foi o Golden Axe 1, né? De fliperama, como a gente tá falando. E, cara, é um jogo, né? Desmistificando aqui e muita gente coloca... Vou logo entrar nessa polêmica, porque a pauta é... Como a pauta é livre, né? Gente, Golden Axe é beaten up. Golden Axe não é hack slash. Na época, não existia esse termo. Esse termo... Esse termo foi inventado na época do Devil May Cry em 2001. Ou seja, em 89, não existia hack slash. Existia jogo de beaten up. Ah, porque tem uma espada e então... Não. É beaten up, cara. Golden Axe... O único... O jogo de 89, né, velho? É, o único... O único Golden Axe que é hack slash é justamente o último que não deu certo, né? É. Infelizmente. É uma maravilha. Aquela coisa... Que é um cocôzão de jogo, né, cara? Nossa, velho. Você demora um tempão... Vamos falar mais pra frente. Vamos falar mais pra frente dele. Por enquanto, nós estamos falando aqui da Nata, né? E, cara, é um jogo, cara, que é um jogo medieval aí, né, cara? Que são três... São três caras que salvam aí o reino, né? Pra salvar o famoso Machado Dourado, né, cara? É. Death Adder quer encontrar. E a diferença ali do... Eu joguei muito a versão de Mega Drive, né, cara? Eu tinha Mega Drive em casa. Eu tinha Mega Drive em casa. Pra você ver que a versão de máquina é linda. Olha o gráfico. Não tem nem comparação, né? Olha o detalhe das raízes da árvore, da folhagem. É outro nível. Só que eles... A conversão, né, cara, de... O porte do Mega foi maravilhoso, velho. É exatamente igual o de... É claro que sempre perde, né, cara? Mas pra aquilo que o videogame era disposto a fazer que nas propagandas falavam que ele era o arcade em casa. E era, cara. Isso, isso. É mesmo. A arquitetura do Mega é a arquitetura de uma placa de fliperama da SEGA, né, velho? Sim, ele... E aí, é... Você vê que a versão do Mega tem até duas fases a mais que na versão original de fliperama aí, né, cara? De arcade. Tem duas fases a mais, né? É. Cara, e as magias... Portaram, né? Portaram, mas compensaram, né, cara? As magias do jogo, né, cara? São maravilhosas, cara. As magias devastadoras lá. Pra quem não sabe, assim, a Chiris, né, que é a mulher do jogo, ela é a mais fraca em questão de golpes, mas a magia dela é a mais poderosa, né? E ela consegue juntar... É, ela é mais ágil, né, que os outros... O Guilhos é até mais... É até ágil, só que ele é o mais forte, né? Ele não é tão ágil. Então, meu preferido é ele, bicho. Acho aquele anão invocado pra caralho, velho. Só que a magia dele... A magia dele é a pior de todas. É. É a mais fraca de todas é a dele, a magia. E o personagem equilibrado é o carinha lá, o Axel, né? É o Conan lá, o doidão. É, que ele é o mais equilibrado dos três, né, cara? Que ele é tanto equilibrado na força quanto na magia, né? E os três... Isso aí depende muito. Tem muita gente que joga só com o carinha azul, tem muita gente que só joga com a mulherzinha, tem muita gente que só joga com o anão. Eu jogo... Eu tive época que eu joguei muito com o carinha branco, com a carinha de azul, muito tempo... E hoje eu jogo mais com a Tears. Tem cara que joga igual o Bruce, que joga mais de... De Tears, eu acho que ele é foda. De Tears, de Tears, né? É. Mas é um jogo, cara... É um jogo muito bom, cara, que... Me impactou pra caralho, né, velho? Porque, porra, quem tinha o Mega, eu mesmo tive a infelicidade de não ter o Mega na infância, velho. Na época, né? Eu tive o Mega na casa de amigos, assim, entendeu? Mas, porra, é um baita do jogo, velho. Boa noite aí, ô... Boa noite, Cifu de Game. Seja bem-vindo. Tô falando aqui do... Olha o Tio Fio, né? Igualzinho o Tio Fio, né? O balão do pedaço, o bordão. Esse jogo tem muito macete, né, cara? Pra você zerar ele, assim. Você vai abrindo ele igual o Final Fight, né, cara? Você vai abrindo a tela aos poucos, né? E vai enfrentando os inimigos devagar. Se você ir na loucura, você morre tudo. Você morre as vidas tudo, cara. É rapidinho. É, você tem que ir no macetinho, né, cara? Tá de fundo aí, né? dos jogos do Mega, né, velho? O videogame pra ter uns jogos que você tem que ter meio que um treinamento, né, velho? Pra poder jogar. E, como eu disse... Eu consigo falar aqui que é mais fácil os jogos do Super Nintendo, se você for ver alguns, né? De beat'em up do que a série Golden Axe mesmo. Eu acho mais fácil no Super. O Golden Axe, ele te desafia, velho, do início ao fim, cara. Se você zerar, você tem que meio que decorar. Na verdade, a Nintendo não tem uma franquia dela com esse tipo de coisa, né? Que ela prefere fazer outro tipo de coisa, né? Tem um jogo só, um jogo só que meio que... Meio não, né, cara? E isso, o Golden Axe que é o tal do Legend, né? Que é um beat'em up também. Só que ele é bem assim... Ele é bem... E durante as fases de Bruce do Golden Axe aparece o mapa, né, cara? Que vai mostrando de onde você está indo, para onde você vai, né? Aí aparece ali, apareceu ali um tempo atrás, você viu, aparece ele tipo desenhando ali um... Tipo um traçado do mapa. Uma tartaruga, né? Uma tartaruga. Village, né? As fases são bem temáticas, né, cara? Passa por lugares ali, vilaredios. Tem essa parte aí que você enfrenta... Apá, essas caveiras... Essas caveiras aí são sinistras, meu irmão. É foda. Se você não macetar, cara, você morre... Tem boas vidas tudo, cara. O primeiro jogo que eu coloquei do Mega que eu peguei com você foi o Golden, pô. Só que eu precisei sair. Eu estava, porra... Estava justamente nessa parte aí, ó. Essas pragas, essas caveiras do inferno, velho. Eu passo raiva pra caralho, velho. As caveiras são chatas, cara. Como nós estávamos vendo aí... Pra gente terminar... Eu vou botar um pouco mais pra frente o gameplay. Pra gente... Vou te mostrar até onde vai. Por exemplo, a versão do... A versão do Flipper, tá vendo? Ela é um jogo bem curto, cara. E olha que a versão de Mega já é curta, né? Só tem até essa parte aí, tá vendo? E você zerou, cara. Quer dizer, você... Você matou aqui o... Esse Death Adder aqui e zera, né, cara? Ó, tá vendo? E o Golden Axe, ele é aquele machado que tá na mão dele que é grande pra caralho, velho. Só que o zeramento... O zeramento da versão de arcade é massa, tá vendo? Os carinhas saem tudo dentro do fliperama lá. E saem correndo atrás do carinho... Do molequinho que tava jogando a máquina do... Do Golden Axe. É engraçado, cara. Olha o Dílio escorrendo. Olha lá, olha lá, ele escorrendo lá. É muita criatividade, né, velho? Aí a versão de Mega, cara... A versão de Mega, né? Que saiu no mesmo ano da versão de arcade, cara. Vou ter que procurar um gameplay aqui que não tenha ninguém falando, cara. É, porque tem uns gameplays que eu vou te falar, tá? Olha lá, a perda é bem pouca, velho. Bem pouca mesmo. Só o detalhe da água, né, em volta da vila, assim, que foi retirado. Retirado não, né? Foi o movimento da água, né? Aí, ó. Tá aí aonde que tava a versão da arcade, você passa esse bicho aí, né, cara? Você passa o Death Order aí. Pá. Aí, ó. Do arcade só vai até aí. E no Mega, né? Aí eles entram ali no portal ali, cara. Ou seja, é um diferencial, né, cara? Eles portaram o jogo, botaram mais fases, né, cara? É aquilo, né, cara? Antigamente, os jogos, eles... Eles não eram tão longos, né? Muito por conta da... Da limitação de memória. O cartucho e tal. O que eles fizeram de colocar dois levels aí, a mais que uma versão de arcade. Cara, e eu vou te... É outra coisa, bicho. Não, e eu vou te falar. Ô, Bruce, por um jogo de 89, meu irmão, de Mega Drive... Pô, velho, velho. Me fala... Primeiro que Super Nintendo não existia nessa época, você tá ligado. Só existia dois videogames. O único videogame de 16 bits era o Mega Drive. Ou seja, em 1989, você jogar esse jogo aí, cara, devia ser impressionante. Demais, Bruce. Você tá louco, cara. Imagina, velho. Você tá jogando um arcade em casa, cara. Outra coisa, bicho. Aí... Aí, ó... Aí tem essa fase aí, né, que você tá afrentando as caveirinhas, né? Né? Essa parte chata pra caramba. Você sabe o jogo que pegou essa onda dessas caveiras aí? Vamos ver se você lembra. Do Super. O Battle 2 em Battle Maniacs. Tem as caveiras idênticas do Golden Axe, velho. Pode reparar. Ah, mas, rapaz, caveira em jogo de videogame, você pode preparar que... É muita. Não, é muito tenso você enfrentar qualquer tipo de caveira, velho. É. Até em jogo de luta, né? Igual no 3D 10 Final. O primeiro jogo, o primeiro Golden Axe, ele é sensacional, como a gente falou. Marcou muito, tanto no flip, quanto no... no Mega Drive. Eu gosto, né? É um bom jogo. É claro que tem jogos melhores, mas como a gente tá falando aqui de Golden Axe, a gente vai falar de... A gente vai falar do jogo, velho. Obviamente, né? É um jogo sólido, velho. Ele é muito sólido. Um jogo de 1989, como a gente disse, é um jogo muito bom, né? Ah, ah, ah. Aí, ó, ele tá enfrentando o último... Rapaz, esse último mestre é apelão. Ele... Olha os raios que o cara solta no chão. Não, se ele... Se esse poder pegar em você, você já cai no chão, ele já tá com uma magia em você, mano. Olha lá, ó. Olha o sol. Eu falei. Quando ele tá com o dragão... Quando ele tá com o dragão de fogo na sua cara. Ele é o quê? Ele é um feiticeiro também, né? Um feiticeiro, só que se veste com um bárbaro, né? Porque, tipo assim, a história do jogo parece que o machado dourado é o que dá... É o tipo uma arma de respeito e de poder no jogo, né? Ah, tá. Vai, a pegada é muito cona, velho. É muito cona esse jogo, velho. Sim. Tem mais alguma coisa pra falar do jogo? Uma curiosidade? Alguma coisa, Bruce? Curiosidade até aqui não, mas num ponto técnico, assim, analisando, velho, o gráfico é outra coisa, meu irmão. Nem você ressaltou aí com um jogo de 89, velho. A qualidade, a... É claro, né? Na conversão de um jogo pra arcade, pra console caseiro, você tem um pouco de remoção de quadro de animação, né? Que é natural. Mas, pô, bicho, ficou bem polido o jogo. Ele é bem... Bem feito, bem cortado. Machado vai no meio da lá. Pato, me fala onde que um jogo de Super Nintendo tem um machadão no meio do peito do cara. Os nitendistas ficam doidos. É censura. Os nitendistas ficam doidos. Leva na brincadeira, galera. Leva na brincadeira. Eu gosto de Super Nintendo também. Eu sou fã do Super, mas eu tenho que concordar. A censura era foda, pô. Censura no Super Nintendo, pô. Sim. Aí, Bruce, em 1992, Bruce, em 1992, veio a sequência, cara. Que eu acho da trilogia, né? É o melhor. Da trilogia dos três jogos do Mega, cara. É o melhor. E ele é um jogo exclusivo do Mega, né, cara? É. Ele não teve versão pra arcade, né? Pra quem não sabe, não tem versão pra arcade, né, cara? Cara, e a música dele, cara? Meu Deus do céu. Esse comecinho aqui, Bruce, ó. Vamos ouvir. Vamos ouvir esse comecinho aqui, ó. Vai lá. Ó. Eita, porra. Cara, que música sensacional. Cara, isso aqui é um verdadeiro tapa na cara de quem disse que Mega Drive tem som ruim, cara. A música já começa na época. Mano, a música época, você liga o console, pá, na hora que você liga o jogo, nossa, te dá um baque, cara. E a continuação, como eu disse, é muito superior ao jogo original, cara. Com certeza. É muito superior, cara. Jogabilidade melhorou pra cacete. A música te faz... Aí, ó. O Fierufo disse, ó. Música boa já te faz entrar no clima, cara, do jogo. É, você já se sente um bárbaro já jogando, velho. É só dar caneca de cerveja e jogar. O Érico disse, as caverinhas devem ter sido inspiradas no Jazão e os Argonautas. Pode ser, né, cara? Pode ser também. Olha... Não, tá ouvindo a trilha sonora, cara? Puta que pariu, mano. Na moral, mano. Quando o cara... Na moral, quando alguém fala que Mega Drive tem som ruim, me dá... Ô... Ô, Bruce Jenga me dá doideira, mano. Véi, mas aí que tá. Vamos pelo aspecto técnico da coisa. O Mega Drive, como a gente até falou, enfatizou, ele é... Pô, a arquitetura dele é o quê? Arcade. É feito... É, em cima de uma placa de ajeito. Então, o pessoal gosta muito de comparar com o Super Nintendo. Só que o Super Nintendo, o processador de áudio dele é outra coisa. Você pode reparar que o Mega tem um som mais de videogame do que o Super Nintendo. Sim. O Super Nintendo, ele emula muito... O Super Nintendo emula instrumentos reais, né, cara? É, pô. Ele emula muito. Não tô dizendo que é ruim, pô. O que o meu videogame prefira é o Super, mas... Não, olha só. É aquilo que... É aquilo que você tá falando. Preferência, todo mundo tem. Cara, não, prefiro o Super Nintendo. Normal, eu acho normal. Só que, cara, eu amo o chiptune do Mega, cara. Pra mim, Super Nintendo é bom, mas Mega Drive, pra mim, é o que há, cara. O pessoal, o pessoal que critica o som do Mega, é pra pegar... Liga o Shinobi 3. E joga. Aí, ó. Olha aí. Olha o som da música, olha aí. Porra, muito massa, cara. A pessoa, se... O cara que critica, se ele pegar pra jogar um jogo de arcade dos anos 80, 90, o áudio é a mesma coisa. Cara, aí... Nunca vai jogar fliperama, né, o cara desse. Não, ele nunca vai jogar jogo nenhum de mame, de nada. Tem cara que é... Bicho, mas é aquela... é a famosa... A quinta série não sai dos caras, não, cara. O cara tá preso lá na Console Wars até hoje. Ai, ai. Boa noite, retardatário dos games. Seja bem-vindo. Boa noite, irmão. Tranquilo? Mas como a gente tava falando, cara, ele é uma continuação, cara, tão boa em tudo, cara. Ele melhorou a jogabilidade. As músicas são mais marcantes. O gráfico gráfico melhor. Assim, até o jogo ficou um pouco mais fácil. Não vão achar que tá fácil, não. Não é... Mas, assim, pra quem nunca jogou vai apunhar, cara. Golden Axe 2, pra mim, é um dos melhores. Eu jogo, eu zero esse jogo no hard, Bruce, tranquilo, ainda sei fazer a macete de 80 magias, cara. Caralho, mano. Também é veterano é outro pinhento, né, meu irmão? Boa, aprendi na época, o amigo meu chegou, cara, eu tava bem jogando esse jogo. Aí ele falou, calma aí, mano, me presta controle aqui. Aí foi, fez a macete da 80 magias, cara. Na hora que eu vi, falei, caramba, velho. Ó, tem uns caras que são diferenciados, né, velho? Aí o cara foi e me ensinou, amigo meu, foi e me ensinou. É, ali daqui, ó, pra você fazer uma 780 magias, quando você matar esse primeiro mestre aqui, ó, quer ver? Pera aí. Tá vendo aí esse primeiro mestre aí? Correu esse minotauro, hein, doidão. É, minotauro. Na hora que ele aparecer, você aperta e segura o botão de magia e não pode soltar. Entendeu? Aham. Aí, vai aparecer isso aí, ó. Aí você não pode, não pode acertar os bichinhos, não pode fazer nada, você só fica com o botão de magia apertado. Beleza? Aí vai aparecer isso aí, você segura o botão, não solta ainda não. Aí, quando, quando chegar aqui, ó, começar a fase, começou a fase, você solta. Entendeu? Ó. começou a segunda fase, você solta o botão de magia. Aí, o que vai acontecer? Vai, aqui embaixo, onde tá escrito mágica, aqui, ó, que tá os pontinhos, vai aparecer 80 pontos de magia. Vai até, vai aparecer tanto ponto aqui que vai até sumir da tela, cara. Aí, você vai zerar o jogo tranquilo no hard, cara. Ah, isso sim, pô. Olha que legal, repara uma coisa, ó, ele pegou esse monstro aí, olha o detalhe da animação da cauda do monstro. Ah, aqui. não tem tanto isso, se você for parar pra ver. e também tem outras montarias, né, no 2, né, por exemplo, essa montaria aí, que é a montaria, é, o, o do primeiro lá, é, ele só dá um, ele só dá uma rabada e gira pro outro lado, né? Isso. Ele, aí ele dá, ele dá, ele faz assim, né, no caso, né, ele faz pros dois lados, vai pros dois lados, né? E agora não são mais aqueles anõezinhos que deixam os poções e magia, não, agora são, são tipo uns feiticeiros, ó, o primeiro, o segundo mestre aí, que é o Cavaleiro Sem Cabeça. Cavaleiro Sem Cabeça. Cara, é um jogo maravilhoso, cara, esse jogo aí. Esse jogo é massa. Uma continuação, uma altura ali do, 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 do primeiro jogo, né? Eles pegaram e potencializaram o que o primeiro tinha, velho. Conseguiram melhorar, que às vezes tem sequência que fica uma bosta, né, velho? E não foi o caso do Golden X2, não, ficou muito bom. É, demorou um pouquinho, mas foi, né, cara? É, demorou ali dois anos. Mas fizeram direito, né? Sim, demorou dois anos pra, pra, eles fazerem essa sequência aí. Olha lá. Ah, é, vamos falar, a gente nem falou do, a gente nem falou das versões lá de Master, do, de Master, do, da versão do, do primeiro jogo, que são versões capadas, né, cara? É horrível, cara, nossa senhora. Não dá, cara, é muito ruim. Coloquei pra gente comentar. Só tá, não, só, você quer que você, vou falar um pouquinho mais do dois, aí a gente bota, aí vamos falar um pouquinho do dois. É um ambientação, só caverna, que doido. Por exemplo, inimigos novos aí, que são esse Lizard Man aí, né? Os Lizard Man, que são os homens, homens, como é que fala? Largato, né? Homem largato, que é Lizard Man. Que tem nesse jogo, e assim, tem os Poliotswap, né? O que que é Poliotswap? Que são os inimigos com cores diferentes. Quer dizer, dependendo da cor dele, dependendo da cor dele, eles são mais fracos ou mais fortes, né? Isso sempre teve no Golden Axe, desde o primeiro, né? Tanto chefes, e a caveira, né? Caveira branca, caveira vermelha. Tanto chefes, quanto inimigos ou a mais, né, Bruce? É. Pra você ver que, na... Alguns jogos de Bittenac, às vezes o cara tinha uma cor diferente, ele tinha umas barras de sangue a mais, entendeu? Por exemplo, aqui, na caverna aqui, você enfrenta as caveiras cinzas, né? Olha lá, elas são mais apelonas, né? Porque a caveira, agora de vez de vir com a espada, ela vem com a foice. Piorou ainda, né, mano? Faltou só um manto preto, né, mano? Aí, tem um dragãozinho de fogo, esse dragãozinho aí é diferente do primeiro jogo. Não, ele foca na trilha, velho, na música, velho. Não, olha a trilha, olha a trilha. Mó suspense, Bruce. Não, e detalhe, o cara tá jogando aí, no vídeo aí, sem morrer, né? Se eu, o Bruce aqui, tinha morrido na dos... Três game over já, velho. Aí, o último, o último mestre aí, ó, pra quem nunca viu, galera. Ó o macetinho, ó, 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 pra você aprender, mano. O cara não vai deixar ele nem levantar, ó. Aham, vai deixar ele nem levantar, mano. Rapaz, você não sabe nem o que que tá atropelando ele. Aí eles, no jogo, eles conseguem recuperar de novo, ó lá, o machado, né, de ouro de novo, né? E eles salvam o pessoal da vila, né? Aí. Ó a galera. Assim, os finais do jogo nunca foi grande coisa, não. O jogo em si é um jogão, né, cara? Mas os finais estão fracos, né? Se a pessoa for jogar achando que vai ter um final cinematográfico, vai se dar mal, cara. Não, mas é um jogo muito bom, né? Porque não é a proposta do jogo, né, velho? A proposta é você se jogar, se divertir. Aí, aí no final mostra o quanto, o quanto de força foi usado, né, por você, sua classe aqui, né? e a dificuldade que você jogou, né? Aqui o cara jogou no normal. Mas aí eu vou mostrar a versão aqui, que a gente não falou que o Érico lá, falou que só jogou a versão de Master System. Cara, a versão de Master System, meu Deus do céu, é um rascunho, cara. Puta que pariu. Olha lá, quase insuportável, caralho, velho. Apareceu ali em cima. Vamos lá. Cara, ela, ela assim, graficamente, ela é bonita, mas olha, pra vocês vendo aí, a trilha sonora, cara, é irritante. Ó, o jogo é lento. Cara, meu Deus do céu, mano, é muito ruim, cara. É pra galera, imagina comigo, Nails, rapidinho, imagina comigo, o cara jogou a primeira, essa versão aí, ele pega e joga depois, eu não nega. Acho que ele tá com o cartucho pela janela, velho. Não, cara, isso aí também, é pra gente mostrar que a galera tem muito saudosismo com o jogo e não era tudo aquilo que ele pensava na época. A pessoa tem que jogar, cara. Que aquilo que eu já falei outra vez na live passada, é que jogo, quando ele é bom, cara, ele é bom em 1989 e bom em 2022. Entendeu? Ele atravessa a época, era, cara. Peraí. O Érico falou do Master, não lembro de ter o anão da túnica verde. Mas tem, cara. Aí, mostrou ali, ô Érico. Deixa eu só configurar a câmera aqui rapidinho, que eu acho que a... Ah, tá, a luz já tá desligada. Eu acho que agora dá pra me ver melhor. É um cavalo mesmo, né, velho? Pô, Bruce, pô, 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 pô. Fiquei igual um fantasma também agora. O Vulcan White disse, fala, Bruce, e fala, Neyusco. Boa noite, cara. Seja bem-vindo. Você do seu rosto, um jubizão, um nervosão, meu irmão, bem trecho. Ó, o Feru falou que é muito lento, cara. Não, você vê que o bicho se movia todo travadaço, ó, os bonequinhos andando. Aí o Érico falou, verdade, cara, vou jogar depois a versão de arcade. Cara, melhor coisa que você faz, você joga a versão de arcade, depois você joga a versão de mega, Érico. Você vai ver que a versão de mega é muito boa, cara, muito fiel, como eu e o Bruce estavam falando ali. Muito fiel a versão de arcade, cara, a versão de mega. Tem duas fases a mais, né, cara? Isso aí levanta uma reflexão. Os caras pegaram e portaram, né, um sistema muito mais poderoso, portaram o jogo com um sistema, hein, tecnicamente inferior. Cara, parece que tá rodando. Você não vê acontecendo muito isso, né, cara? Você vê assim, na época... Fala, pra falar. Os caras portavam, meu irmão, tinha capado pra caralho, bicho. Um exemplo, o Pulitzer, do Mega. Tá doido, velho. Eu zerei, sim, mais na força mesmo pra zerar. Cara, o Mega podia muito mais, Aquele é feio de mais que ele viu, cara. Podia, porra. Porque o jogo é ridículo, velho. O Sprite é pequenininho, parece jogo de Nintendo, de Nintendinho. Mas vamos lá. Olha pra vocês verem aí, Bruce. A versão de Mega, a versão de Mega, a versão de Master System aí que tá rodando na tela, ela graficamente, cara, ela é surpreendente. Mas o jogo parece que tá rodando a 10 frames, cara. É injogável, cara. Não dá, mano. É hipótese, cara. Golden Axe é frenético, porra. Aí você vai analisar, você põe, assim, gráfico, vou pôr em 9, a jogabilidade, você coloca 2. O som, você coloca 1. É fulada, velho. Não, não dá, cara. Eu acho, assim, a época, eles faziam esses jogos, assim, pra quem não tinha o Mega na época, mas era melhor você migrar, né, cara? Não tinha jeito. Novas gerações chegam, quando chegam jogos Cro-Gen, que fala, né? Jogos Cro-Gen, é melhor você jogar da geração nova, porque eles sempre capam a versão do videogame antigo, né, cara? Não é de hoje, pra vocês verem, que desde a época, eles já faziam isso, né, cara? Ah, pelo menos tem o mapa, ó. Mas, pra vocês verem aí, esquece a versão de Master, foi um erro, foi um erro. Passa batido, passa ou é correto. Foi um erro, foi um erro. Mas vamos agora falar, Bruce, da versão, meu Deus do céu, do pior Golden Axe pro Mega Drive. O 3. Mano, eu lembro que eu cheguei, eu lembro que eu cheguei a ficar com vergonha alheia quando eu vi, e vou falar por quê, e vou dar minhas justificativas por que que o jogo é ruim, né, cara? Não vou só hatear por hatear, né, cara? Eu só gosto mesmo da música da primeira fase. Eu tô achando um gameplay aqui, né? Porque, você tá ligado, né? Não vou colocar canal de cara jogando gameplay, porque senão, meu irmão, dá merda. A World of Game Plays e Long Plays, eles jogam sem falar nada. Sim, sim, só que... Aqui, ó, achei. HD ainda, vai? Achei. Cara... Dando uns golpes trevosos na tela. O... O Golden Axe 3, ele foi o seguinte, cara. O que é isso, Bruce? Tá altão, passou alguma coisa... Fez um barulhão aí, pô. Ah, deve ser algum fantasma que é assombrado essa porra. Mas... Mas olha só, Bruce. O Golden Axe 3, ele trouxe tanta inovação na sua gameplay. Só que, cara, os gráficos, cara, são muito pobres, cara. Cara, um jogo de 93 é pior do que um jogo de 89, cara. Eu não consigo, cara. Lembrando aí que a gente já tinha Streets of Rage 2 já, né, cara? Que é a cega, né, porra? Cara, olha esses gráficos feitos pra caramba, bicho. O Gilles foi deixado de fora. Não. Eu fiquei puto. Não, olha isso aí, cara. Olha o Parallax horrível. Primeiro, Parallax horrível. Umas cores mal escolhidas, um amarelo catarro esquisito pra caramba. Amarelo caganeiro, mano. Mano, horrível. A movimentação do personagem falta quadros. Cara, não parece jogo de Mega Drive. Parece até um Arronhack feito pra um fã, cara. É, e dá aquela ver porca. E esse jogo, uma curiosidade, pra quem não sabe, esse jogo não chegou a sair em cartucho na versão americana, porque a Sega americana falou que o jogo era muito ruim e não ia lançar. Eles lançaram naquele Sega Channel, né? Que era um serviço de... era um serviço de assinatura da Sega por internet. Tipo assim, de internet por satélite. Aí você baixava os jogos, né? Era a Sega Net. Cara, mas você... Isso na época, cara, mas esse... Esse jogo... Na barra de progresso de download, caralho, baixa, baixa, porra, vai, quando baixa, você vai jogar. Aí você vê essa porra aí na sua tela. O Érico disse, ó, concordo, é pra esquecer, mas chega... Chega a suar os olhos revendo. Por quê, cara? Eu acho que ele tá falando da versão de Mastercista. Né? Deve ser, porque essa... É nostalgia sua, cara. Pega pra jogar de novo, você vai ver, eu disse. Mas voltamos pro Golden Axe 3. Cara, olha o cenário, muito bicho. É uma base ridícula da... Cara. Da Amazônia aí. Assim. As perninhas dela, como é que fica? Tipo assim, ela parada... Olha a movimentação, cara, do jogo. A movimentação, tá vendo? É estranha, cara. É mesmo. Parece que falta quadro, Personagem dispensável pra caralho também, aquele gigantão. Isso tudo troncho, velho. Eles pegaram, pô, os dois primeiros jogos, é os três personagens lá, clássicos da franquia. Aí eles botam a mulherzinha aí que eles estão jogando, até que vai, que parece com a Tiros, né? Só que os outros... Ah, pô, aquele gato lá, aquele tipo uma fera. Com a fera, nada a ver. É muito tosco, cara. É tosco demais aqui. É horrível, ele é horrível. Primeiro porque ele não usa uma arma, ele usa as garras dele pra atacar. Então o ataque tem que ser mais perto. É aí que você se fode, velho. Achei que a gente faz muito tempo colado no inimigo, meu irmão. Igual o DX, o cara te agarra, te taca a mão aí, e olha... Lembra da música do 2, cara? Maravilhosa. Pá, lembra? Olha essa música. Olha essa música, cara. Nossa, cara, é muito ruim. Nem usaram o potencial do... Não, cara, é muito ruim. A música é muito ruim, cara. Daqui a pouco vai ter gente xingando a gente, tá aí tirando o jogo aí. Não, mas o jogo é ruim, cara. É pouco tempo, velho. Tem que... O jogo é ruim, cara. Pra mim, a única coisa que trouxe de bom no Golden Axe é esse aqui, Bruce, ó. Os caminhos? Exatamente. Depois que você mata os chefes, né? Tem os caminhos que você percorrer. Tem os caminhos ali que você... É, que tem os caminhos de bifurcação que traz mais gameplay pra você. Tipo, você vai zerar de novo e de novo pra ver o que faz, né? É pra poder aumentar o fator replay. Só isso mesmo. Aumenta um pouquinho o fator replay, mas, cara, esse jogo ali é tão ruim que você zera ele uma vez. Você zera uma vez e não quer nem saber mais, cara. Não, olha essas coisas, cara. É muito mal feito. Eu concordo. É cocôzinho pra caralho, velho. Olha essas cores, cara. É muito mal feito, cara. A primeira vez que eu joguei esse jogo foi no Mega Drive que o tio ganhou do meu primo. Aí aquele Mega Drive cinza que tinha jogo na memória... Rapaz, é só jogar... Cara, você... Você coloca... Você coloca ali lado a lado. É, lado a lado. O Golden Axe 1. O Golden Axe 1 de Mega. Pega o 3, cara. O 1 dá um pau, cara. Um jogo de 89. Aí que eu te falo, ó. Tá um pau no jogo de 93, cara. Imagina, mais quadros de animação, a paleta de cor melhor escolhida. Sem aquela porra daquela Pantera, aquele gigantão lá. Pô, tiraram os vídeos, velho. Pelo amor de Deus. Não, mas... Ó, o Fiorufo tá falando o que eu falei ali, ó. O jogo você zera uma vez na vida. Tô rindo. Cara, mas é verdade, cara. Eu, na época, eu zerei uma vez só, cara. Não quis saber mais. Eu falei que não. Dá pra mim, não dá, mano. Pô, o 2 e o 1. O 1, cara. Eu zerei, sei lá. Nem sei quantas vezes já zerei, cara. É aquele jogo que você dá vontade de jogar direto, velho. Dá vontade de jogar direto. Sim. É tipo eu e Final Fight 3 e Seeds of Raid 2. É direto. Agora estão com esse mega aí, nossa. Ai, ai. Cara, não dá pra acreditar que um jogo de 93 é inferior a um jogo de 89, cara. É muito mal feito, cara. É preguiça. É preguiça de desenvolver a porra do jogo. Eu penso assim, né? Posso estar errado. Eu acho que é preguiça. Pô, os caras têm experiência. Tinham, né? Experiência em... Cara, se vocês estão olhando aí, os sprites do 3 é menor do que do Master System, cara. Do Master é grandão, velho. Do Master é quase do mesmo tamanho, é claro. É lento pra caramba, mas do Master é do tamanho quase do flip, cara. Não é esse aí que tem uma montaria que solta a língua pra fora assim, ó. É, tipo uma lesma. É um negócio horrível, cara. Gosta dele. Cara, não. Esse Golden Axe 3, cara... Vixe, é... Na moral, Bruce, é horrendo, cara. Eu não sei... Quando eu vejo alguém fazendo live desse jogo... Quando eu vejo alguém fazendo live desse jogo, me dá ânsia de vômito, velho. Pra caralho, velho. Bom, eu já vi canal desses meninos mais juntos com a gente aí. Pra quem não sabe, eu e o Neís já até caí pros 40 anos já. Eu tenho 38. Esses meninos, velho, eles chegam e falam não, o Golden Axe, um grande clássico do Mega Drive. Caralho, velho. O Golden Axe 3. Um grande clássico do Mega Drive. Clássico aonde, meu irmão? Tem que ser muito desinformado. Onde que isso é clássico? Foi lançado nem... Clássico aonde, pô? Tem que ver se a ponte desse jogo apareceu, velho. Porra, assim, o funk carioca também é clássico, porra. Tá de sacanagem comigo. É, porra. Mas, falando... Falando... Vou botar aqui um pouco mais. Ó, pra você ver. Cara, as fases são muito iguais, velho. É tudo igual, mano. Olha isso, velho. As cores são... Pô, bicho. Você imagina. Você imagina aquele fundo de pedra ali. Não, esse aí tá ridículo. Não, você sabe qual é o pior brusco. Não, não, mano. A parede é como se fosse um papel colado lá. Bruce, só aparece dois inimigos por vez. Parece até Nintendinho, porra. Que merda é essa, meu irmão? É muito ruim, bicho. Não, e você já viu tem hack desse jogo aí que permite você jogar com aquela... Acho que é uma garuda, né? Com aquela criatura. Uma ave grandona. Uma águia. Bicho que costa. Eu baixei uma vez, mas eu ria tanto, velho. Eu mais ria do que jogava, cara. Não, olha os efeitos sonoros desse jogo, cara. Olha os efeitos sonoros desse jogo, cara. Meu Deus do céu. Não, o bicho solta o fogo. É uma... Não, cara. Parece até uma galinha. Não parece uma galinha? Cara, esse jogo, cara, na moral, o cara que gosta... O cara que chega pra mim e fala que gosta de Golden Axe 3, ele gosta de chorumes de jogo, velho. Pelo amor de Deus, mano. É muito ruim, velho. Chega de falar desse Golden Axe... Chega de falar desse Golden Axe 3. Essa caveira aí, ó. Essa caveirinha aí, ó. Porra, é um inimigo até maneirinho, cara. E agora nós vamos falar do melhor... Que era pra ser a continuação do 2 lá, cara. Que era pra ser... Caralho, vou ter até que usar colhido depois de ver essa bosta desse jogo. Ai, ai. Eu não sei se o Bruce... Eu zoio, né? Ô, Bruce, eu não sei se você já jogou essa versão aqui, cara. Que é o Golden Axe Revenge of Death Adder. Cara, que é a versão do arcade, né? Já joguei, já joguei. É a versão de arcade. Na época eu tinha um Xbox clássico. É, e essa versão... Ele é exclusivo de fliperama. Não tem pra console, infelizmente. Não saiu pra console. Vai na abertura desse jogo, velho. Vai na abertura desse jogo. É lindo. Sim. E esse jogo aí, poderiam fazer uma versão de Mega dele que ficaria show, só que eles não quiseram. Não sei porquê. Porque ele é um jogo de 92. Ele saiu um ano depois do Golden Axe 2. E esse aí que é a verdadeira continuação do 2. Não aquele troço que a gente tava vendo agora, não, cara. Olha o gráfico, velho. Olha lá, os caras... O jogo de arcade é... Quando... Porra... Ah, isso aí que é personagem, porra. Não, esse jogo é muito bem feito, cara. E tem uns efeitos... Ele tem uns efeitos visuais muito loucos, cara. De... Sabe um jogo que lembra ele? É aquele... Dungas in Dragon. Já jogou? É o Shadow of Mistara, se eu não me engano. Lembra muito, velho. Na verdade, ficou na onda, né, tio? Acho que veio muito... O Dungeons & Dragons é um bom jogo. Velho, olha a respiração do boneco, velho. Que doideira. Só que esse Golden Axe Revenge of, como a gente disse, ele ficou preso no fliperama e esse arcade... Eu nunca vi um arcade desse na minha vida. Olha lá o gafanhoto que solta fogo. Eu nunca vi, porra, não sei. O Louvadeus é... Esse não é o Louvadeus, não. É o Louvadeus, é. Eu não sei você, Bruce. O bicho solta fogo. Aham. Eu não sei... A transparência do jogo ali é da água, hein? Eu não sei você, mas eu nunca vi a máquina de arcade desse jogo. Eu só fui conhecer esse jogo no Mami, né? Pra quem não sabe, o Mami é o emulador de fliperama, cara. E o emulador que salva, tá, cara? É. É um emulador... É um dos meus emuladores... Múltiplo arcade e machine de mulete. Aham. Ele é um dos meus... É foda pra caralho. Ele é um dos meus emuladores preferidos porque, cara, jogo de arcade, né, cara? Onde você vai... Onde você vai comprar uma placa de arcade pra botar pra jogar? Não tem como, né, cara? Você vai colher só na placa, né, cara? Ei, Nilson, vamos ver se você... Acho que você deve ter jogado o mesmo jogo que eu. Na primeira vez que instalou o Mami no computador, Cadillac, não foi? Pô, direto. Cadillac. Direto. Primeiro jogo, velho. Cadillac tinha. Aqui tinha. Muito, muito. Muita máquina Cadillac. Agora... O... O... O Romel tá dando boa noite a você e eu. E ele falou que gosta muito da franquia Golden Ax. Pô, quem não gosta, né, cara? Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Romel. Olha os efeitos. Olha lá, Bruce. Opa, deu uma agarradinha ali. Olha o efeito. Peraí, que deixa eu botar em 720 e tá dando agarradinha, cara. Que eu tô transmitindo e negociando, né? Cara, mas esse jogo, Bruce, graficamente... Viu o barulho? Ele é muito bom, cara. Viu o barulho de terreno de frango? Aham. E olha a música dele, ó. Vou aumentar aqui pra... Não, eu joguei... A jogabilidade é... Vai. Cara, realmente, eu sei... Eu acho que um console de 16 bits não aguentava esses gráficos, não, cara. Aguenta não, né? Aguenta não. Mas eu acho que... Mas eu acho que um Saturno rodaria filé, tá? Roda? Saturno consegue rodar o... Só que eles não fizeram essa inversão. Até hoje, ninguém sabe por que que eles não lançaram esse jogo pra console, cara. A SEGA não lançou, né? O Romel falou que o... Acho que pode ser discordância, né? Ele é o melhor. Emulador de arcade, né? É, o Romel falou que o melhor... Pô, não tem como não gostar, né, cara? É um baita emulador, cara. Mas esse jogo aqui é um jogo antológico. Eu recomendo vocês todos jogarem. Embaixo tá escrito o nome dele aí. É o The Revenge of Death Adder, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a magia, que massa. Olha lá, olha lá. Queimando o cara, mano. Escorpião que só tá choque. Doideira, velho. É doideira demais. Eu joguei esse tipo aí. Pra mim ou... Sabe o que é o bacana, Neus? Sabe o que é o bacana do jogo de arcade você jogando, velho? Que além de ser de graça, imagina, você era um caça-níquel, mano, aposta. Não, na época você ia se ferrar, né, cara? Sabe o que é o doido, né, irmão? Na época você ia se ferrar. Eu trouxe o dinheiro do pão. Já não são sacos, né, velho? É o que eu tava falando. Esse jogo aí eu considero a continuação verdadeira do 2, né, cara? Não aquele troço horroroso do 3, cara. 3, ele... Pelo amor de Deus, velho. Voltei. Tá oscilando um pouco aqui também. Ah, tá. Pessoal, por que que tá oscilando, né, Neus? Pessoal, por que que tá oscilando, né? Internet? Eu e Neil, se a gente mora no Espírito Santo. Tá previsto... Não, minha internet não é ruim assim, não. Sai fora. Sai fora que minha internet não é ruim assim, não. Você acredita que eu tô roteando do celular, cara? Do Wi-Fi, do telefone? Tá dando pra todos. Tô filé, cara. Tão tá filé, cara. Tá maravilhoso. Mas eu recomendo a galera aí jogar aí o... Caralho, olha lá, Neus. O cara com o osso na mão. Olha os detalhes do jogo. E eu não sei se você lembra, o Bruce. Eu fiz análise desse jogo lá no canal falando dos 10 beat-in-ups esquecidos, né? Do arcade. Eu falei desse jogo aí, cara. Tô ligado. Lembra? Lembro, lembro. E ele foi um dos primeiros jogos que eu cheguei já falando dele, já. Eu joguei esse jogo a primeira vez. Foi num Xbox clássico que eu tinha. Tô instalando uma cassetada de emulador. E ele emula o arcade assim, perfeitamente, cara. Eu joguei lá. Cara, esse jogo aqui, como eu disse, recomendo. Pra quem não conhece, é a versão de arcade aí, né? Continuação do 2 lá. Verdadeira continuação do 2. Um baita jogo aí, galera. Ih, vamos pro próximo. Peraí. Sim, sim. É o... Esse, o Romel, ele... Ele pegou... Ele pegou ali... Como ele é antes... Ele é antes do 3, né? O 3 colocou isso também, né? Que ele coloca diferenciais na mecânica dele que ele tem caminhos a seguir, né, cara? Então, esse jogo você vai jogar, sei lá, umas 4, 5 vezes até jogar todas as fases, né, cara? Dele. Ele é um jogo com replay bem alto, mas... Se fosse na época, ô, Romel, você ia gastar muita ficha jogando ele, né, Bruce? Ia gastar ficha pra caraca, meu irmão. Ó, os detalhes, né? O cara pega a fruta, a comida, você escuta o barulho da mastigação, cara, é... É assim, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença num jogo, né, velho? Ainda mais se tratando de jogo antigo, que o recurso na época já era meio limitado, né? E, cara, aí tem o... O Golden Axe, cara, que era o... O Golden Axe do Saturno, que na época, cara, eu torci o nariz, velho. Eu não cheguei a jogar assim, não. Só vi... Eu torci o nariz porque, como vocês sabem, Golden Axe sempre foi uma franquia que ele era... É... Beaten Up, né, cara? Beaten Up. E o que que aconteceu? No Saturno, eu achei que eles iam fazer... Como a gente acabou de falar, né? A gente achou que eles iam fazer a versão do... Do Death Adder, né? Eles não botam o jogo de luta. E é um jogo de luta bem feito, Bruce. Estão vendo aí? Com os gráficos bonitos, a versão de Saturno aí. Segue Saturno. 2Dzão bonito, né? Só que, cara... O Saturno pra 2Dzão é foda pra caralho, bicho. Só que, cara, 3Dzão também. Que, galera... O 2Dzão dele é muito bom, velho. Só que, cara, como vocês estão vendo aí, no fundo aí, eu negligenciei até hoje. Vocês acreditam que eu nunca joguei esse Golden Axe The Duel, cara? Não joguei até hoje, infelizmente. Mas eu vou... Quando eu pegar o emulador aqui... Eu tô com o Saturno ainda. Eu não vendi meu Saturno, não. Mas pra gravar um CD pra botar... Pra ferrar com o canhão, cara. Eu uso mais os... Eu uso mais as réplicas de qualidade nele pra não ferrar o canhão dele, né, cara? Ô, Nilce, tira uma dúvida minha, cara. Você tem o... Você tem, no caso, o Saturno. Diz que o canhão de leitura do bicho é resistente pra caralho, né, velho? Sim, ele é bom. Não, mas... Não pode acusar também, né? É, pra um canhão de 25 anos aí, cara. 26, 27 anos. Você tem que maneirar, cara. Ele é um tanque. O Saturno é um tanque. Mas você tem que... O principal ótico já deve estar... É, você não pode pegar e gravar um... Gravar um jogo e samiar nele, né? Isso aí vai ferrar com o videogame, né, cara? Aí, detalhe. Eu posso estar enganado, mas pelo menos no Play-In, a lei do Play-In X, não é isso? Do leitor dele. É 2X, é 2. 2X? Não faz mais, o leitor... Com essa capacidade no índio, mas eu queria, cara. Do Saturno também é 2X. Cachorro latindo aqui, cara. Olha isso. Mas... Estou conversando, rapaz. Estão que nem a gente. Deve estar fazendo live também. Estão querendo fazer live também, né? Pô, cara, os ETs... Mas assim... Assim, graficamente, cara... Você está vendo que tem um... Tem censura, né? Sim, grafica... Tem censura. Graficamente, ele é muito bonito, como a gente já falou. Tem os personagens do jogo, né, cara? Nele, né? O Caim Blade aí... Ele é um jogo sólido de luta, de luta, mas só que ele é genérico, né, cara? Ele copia movimentos de Street Fighter, de... Olha lá, o Roryuk, tá vendo? O Hadouken, né? E lembra um pouquinho aquele... Que tem a Morrigan, porra. Esqueço o nome dos jogos. O Darkstalker. Darkstalker. Lembra um pouco? Não lembra um pouco? Lembra, lembra, lembra. Os efeitos da chama... Ele não é um jogo ruim, só que eu não tenho como eu falar muito dele, porque, como eu disse, eu não joguei, cara. Como é que eu vou falar de um jogo que eu não joguei? Aí é complicado, mano. A gente não fala, né? Mas tem gente que gosta de fazer isso, cara. Complicado, mas eu tenho que... Eu tenho que dar uma chance. Alguns jogos eu tenho que dar uma chance de novo, né, cara? Menos RPG. RPG não dá chance, não. Eu também não. Só se for de ação e olha lá. E olha lá. Os caras ficam doidos quando eu falo isso aí, mano. Não, já chegou inscrito no meu canal. Ô, Bruce. É, porra, velho. Faz aí aquele... Como é que é aquele jogo? Havest Moon, não é? Havest é alguma coisa. Eu também sei. Ah, Havest Moon, é. Tô ligado. Não, pelo amor de Deus, mano. Fui lá, liguei. Liguei pra ver do que que era o jogo. Bicho, eu dormi, velho. Eu quase dormi no sofá. Ah, não, velho. Não é pra mim, não, cara. Esse negócio é você pula, dá uma porrada. Volta, aí o outro vai, pula, dá uma porrada. Ah, não. Consigo, não. Você sabe o que eu escutei num amigo meu uma vez? Você não joga RPG de turno porque você não gosta de pensar. Caralho. É mole, velho. Eles têm essa onda aí. Eles têm essa... É de poder, meu irmão. Não, os caras... Não. Os caras que jogam RPG, eles se acham um Einstein. Só pode, cara. É. É igual os caras que ouvem metal melódico. Eles acham que sabem tocar pra caramba. Só porque você toca death metal, você não sabe tocar, não. Ah, para com isso, mano. Mas vamos lá. Cara, e esse, o Golden Axe The Duel, né? Do Saturno. Ele saiu em 94, cara. Ele é um... Ele é assim, ele é dos primeiros jogos ali que saiu pro... Pro Saturno, né, cara? E... Ele saiu um ano depois do lixão lá do 3, né, cara? Ah, não. 94. Meu irmão tá aqui, Deus. Não, não, aqui. Você gosta de Golden Axe 3? É massa, pô. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Deixa ele pra lá. Deixa ele pra lá. Pelo amor de Deus. Não, ó, o Bruce. Olha o giro. Deixa eu só me corrigir aqui, Bruce. O Bruce, deixa eu só me corrigir aqui. O The Duel, ele saiu em 94 pro fliperama, tá? Pro arcade. Pro Saturno, ele saiu em 97, né? Saiu bem tarde, né? é, mas já tinha saiu bem tarde sim, ele saiu bem tarde pro Saturno ali, cara mas aí, cara, depois desse jogo a franquia entrou em um hiato enorme, né, cara né, Bruce entrou mesmo ela ficou ali anos e anos, cara e finalmente, cara veio cara, eu não gosto nem falar, vocês olham aí, né, cara vocês olham aí coloca um óculos escuro antes de ver, tá uma máscara de soldador olha que maravilha, Golden Axe em 2008, veio o último jogo da franquia que enterrou a franquia de vez, né, cara enterrou Nilson, vale a pena também ao meu ver, falar daquele remake que teve naquela conversa do PS2, né, Bruce, assim quando a gente faz uma live aqui sem pauta mais fria, assim dá pra conversar assim, então não tem muita coisa quando eu vou fazer uma pauta mais quando a gente faz a pauta mais elaborada o assunto rende mais, né quando tem mais gente também rende mais, né como só tá nós dois aqui já tá acabando também, né é, por alto, né é, por alto, né olha o God Gaines esse cara é bom, velho aí, cara veio o... não, graficamente o jogo não é feio né eu vou botar aqui na resolução melhor mas, cara assim, nem a jogabilidade dele não é ruim mas o jogo em si, cara ele é muito bugado, cara entendeu o jogo em si tá aí de fundo aí ele é um hack slash é, ele é um... esse... ah, esse sim isso é hack slash isso sim eu aceito vocês falarem esse aqui é hack slash realmente é aquela câmera que você vê o boneco de trás dando espadada mundo aberto né rapaz, é é 3D você tem como girar a câmera ou a câmera fixable devil may cry mas é 3D é hack slash é só... é isso que separa do beat and up, velho beat and up não existe beat and up 3D direito só o fighting force né, no caso é considerado é, os de 32 bits né, você tá falando né os de 32 bits já é considerado hack slash o C3D não, né depende da movimentação né, cara o jeito que ele tá falando ali porque, olha só não tem como falar que isso aí é um beat and up tem? não pois é fora de cogitação pois é e quem é essa porra desse personagem nunca procurei saber, velho não sei, cara eu sei eu sei que esse jogo flopou de um tal maneira que ele não vendeu acho que nem 200 cópias cara nem 200 mil cópias não, 200 mil, né ele não vendeu 200 mil cópias né ai, ai e ele foi um jogo aí multiplataforma que saiu pra 360 aí play 3, né não saiu a versão de PC não tem só tem pra os consoles aí de sétima geração e ele é um jogo como não, graficamente ele é um jogo da sua época 2008 aí, né é um jogo de 2008 aparece, ele é um jogo tá vendo bem sangrento sai sangue pra caramba e ele tem um lance lá, tá vendo só que cara tem um jogo mais antigo que ele que é melhor ainda que aquele Conan do PS2 eu acho melhor que essa vaga aí a franquia termina assim, né melancolicamente né, cara com esse jogo infelizmente né, cara é tipo assim ah, vocês querem Golden Axe toma aí foda-se tem é desse jeito o 3 também foi assim, cara entendeu o 3 foi entregar qualquer coisa cara só que aqui você gosta, né só que aqui só que aqui só que aqui aqui é o seguinte aqui dá pra ver que os caras queriam emplacar um jogo assim ele é um jogo mediano ele não é o fundo do poço eu acho ele assim ele é bem ruimzinho questão porque ele tem muito bug parece que ele não foi como que fala é, Bruce revisado diversas vezes, né ele foi revisado porque ele é ele tem muito bug o jogo ele é bugado pra caramba concordo então, cara ele ficou nessa aí né, cara você vê que as ideias as ideias do jogo não são ruins pra época na época os jogos de hack slash estavam 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 no seu auge né, cara 2008 tinha vários jogos aí, cara tinha um baioneta, né o Devil May Cry 4 tinha vários jogos aí muito bons aí competentes muito melhor que o que o Golden Axe Beast Rider, né, cara esse jogo ele é ele é aquele jogo assim você só joga pra ver como é que é porra até o encerramento igual do Devil May Cry caralho sim, ele é ele é bem repetitivo é aquilo, né Bruce é uma boa ideia mais executada então como na época nessa época um jogo de videogame não é barato de fazer, né, cara se você não tiver o retorno infelizmente a franqueia cabe foi o que aconteceu foi o que aconteceu infelizmente é eu acho que tem um remake do 1 aí pra Playstation 2 mas é bem ruim tá, cara é horrível só que ele é travadão eu vou colocar e a gente fala um pouquinho mas antes vamos falar desse aqui pra gente terminar a gente fala do remake do Playstation 2 e termina a live cara ele é um jogo como eu acabou de falar aqui uma boa ideia mais executada né, Bruce e nessa época não podia errar né, cara porque um jogo desse aí pra construir o que? uns 70, 50 milhões de dólares né, cara uma equipe grande aí da SEGA então, cara se você pegar e não tiver retorno o que aconteceu foi que a franquia foi pro ralo não existe mais acabou, né morreu a franquia e nunca mais nunca mais ninguém se ouviu falar aí do 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 Golden Axe né, a SEGA podia tentar reviver aí, cara tentar fazer mas não como estilo Rekerslash né, cara porque já vimos que não dá não dá certo né fazer igual fizeram fazer igual fizeram com com Streets of Raid 4 né, cara dá um dá um estúdio aí pra eles fazerem um beat'em up né, cara que vai ser show de bola né, cara é, se a própria equipe da SEGA faz uma desgrama dessa daí coloca uma terceiriza um serviço que fica melhor cara na moral cara eu vou botar aqui o o remake do Playstation 2 cara mano é o remake do primeiro jogo aí pra gente terminar a live pra vocês dar uma olhada que é uma é uma coletânea que a SEGA fez pro Playstation 2 é a SEGA AGES 2500 meus irmãos te falar viu poderia ter ficado muito melhor nossa dá até raiva bicho cara o gráfico é muito feio cara eu não sou gráfico horror não mas mano não poderia ter utilizado o Pix não olha isso galera olha isso aí rapaz é muito mal feito cara olha anda muito rápido é um 3D horrível cara você não precisa nem correr com ela só andar cara eu lembro que eu joguei um pouquinho Bruce eu não aguentei jogar 3 minutos disso aí cara eu joguei só a primeira fase depois peguei e devolvi o CD o DVD o negócio mas mas Bruce agora vamos falar aí o caralho o Carreiro naquela vila porra não é muito rápido é muito rápido é muito zoado esse jogo é muito zoado esse jogo cara aí o que aconteceu Bruce eu joguei peraí vamos ver o comentário o Erico disse não se faz muito tempo assistindo que liberaram um novo velho um novo velho jogo da franquia o The A que chegou a ver não ouvi falar cara eu não sigo mais esse tipo de canal né cara eu também não mas o Fierufo disse eu joguei isso e é muito ruim é o pior de todos ele tá falando dos 360 lá cara ou você tá falando desse aqui o o o Fierufo você tá falando desse do Play 2 ou do ou do 360 lá diz aí pra nós aí mas cara os melhores jogos do Golden Axe são o 1 o 2 o 1 de arcade o 1 de Mega o 2 e o Revenge of Death Adder né cara o resto ou seja 3 jogos até o de luta lá é melhor do que essa é genérico é um bonzinho vamos botar ele que é bonzinho mas é genérico dá pra você jogar é jogável né é jogável ele falou que é o de 360 tosqueira demais é lixoso mesmo mas esse de Playstation 2 também é ruim ele é eu joguei ele tipo cara vamos pôr ele acho que é 2005 essa coletana 2004 2005 eu não sei é eu não sei porque eu não tô vendo aqui não né cara dá pra ter feito coisa muito melhor tá doido eu sei que como a gente disse terminou lá no no Beast Riders aqui né cara uma até esqueci o nome agora melancolia isso muito grande acabou que terminou aí vocês estão vendo com gostinho de não quero mais então se vocês foram jogarem galera jogue o Golden Axe 1 2 e o Death Adder lá de arcade do Mami e Bruce dá suas considerações finais aí falar do seu canal lá fala pra galera se inscrever lá é galera tem um canalzinho aí desde 2014 deixa o deixa o link aí do seu canal aí pra galera pra galera entrar lá no seu canal lá tem que fazer conteúdo safado é falta estímulo meu se ele vive me cobrando rapaz faz vídeo faz vídeo porque ele sabe eu gosto do canal dele né puxa saco não gosto eu gosto do conteúdo dele mas ele para pô eu quando eu faço as análises demora um pouquinho pra fazer mas eu tenho um canal de games antigos essa mesma linha do Neilson comecei em 2014 é aquilo eu vou deixar aí disponível o link quem quiser ir lá se inscrever curtir os vídeos lá pode deixar crítica construtiva só não vir me xingar senão eu mando pra casa do caralho que eu sou assim o Neilson nem sabe disso que isso eu acho que não vale nem a pena você ficar xingando esses caras não já é bloco logo na hora o cara encheu o saco é bloco na hora rapaz perder tempo de vez em quando eu penso em voltar eu tenho muita ideia cara pra pôr em prática mas é aquilo você desanima um pouco esse atual cenário desanima né desanima mesmo mas não pode não desanima tipo assim eu também desanimo pra caramba mas eu tenho que fazer porque eu sei que se eu parar você ainda não ganha não sei se você já pegou dinheiro mas eu ainda já peguei duas então já peguei duas vezes já cara já peguei do dinheiro do youtube duas vezes já cara é pouco é mas é um dinheirinho que ajuda se fosse todo mês seria bom mas infelizmente é anual né cara é tenso tô tentando achar o link aqui mas eu vou deixar escrito aí vai falando alguma coisa eu acho que eu tenho que caçar o link aqui do canal meu próprio canal eu não tenho peraí se eu acho rapidinho então pô peraí só isso só deixa eu não posto conteúdo que até sumiu daqui cara do youtube você coloca e nem aparece direito você já tá logado eu não tô logado não ah não porque eu falei no Fabiano peraí o canal do bruxo galera é esse aí que eu deixar aí fixado aí pra galera ver tá aí tá no comentário cadê aí deixei fixado aí a mensagem fixada vocês entram no canal lá do bruxo o bruxo faz análise igual eu faço joga faz gameplay dá dá seu espetáculo lá suas opiniões igual a minha só que tá meio parado bruxo tem que fazer o vídeo meio acho que o último vídeo tem o que? oito meses tem tempo pra caramba escolhe o jogo Inês escolhe o jogo aproveitar que o PC tá ligado vou fazer um vídeo depois que terminar a live eu já vou fazer um vídeo escolhe aí namorado escolhe aí fala aí você traz um jogo aí de mega pra nós traz um jogo de mega pode ser qualquer um pode ser qualquer um pode ser qualquer um menos menos Golden Axe 3 aí não né não, não, não eu vou falar de Super Hang On é o que eu tô jogando é, Hang On era do arcade massa é massa mas galera vamos ficando nessa aí valeu por todos terem ficado aí na live aí o o Fierufo o Érico o o Romel o Vulcan White que apareceu o Retardo Atalho dos Games o Seafield o Helder apareceu aí mas como apareceu uma galera só que o Bruce demorou pra caramba né o Matheus apareceu aí o Matheus apareceu agora que eu aprendi a usar essa porra aqui você só mandar o convite que a gente tá aí mesmo não domingo sábado agora eu vou fazer outra live só que com pauta né e vai ter mais gente aí vai ser melhor o papo o papo vai fluir melhor né aqui é só pra não aqui é só pra não deixar o como é que fala aqui é só pra não deixar o canal parado né cara né só pra não deixar o canal parado né aí eu já agradeço todo mundo aqui uma boa noite a todos e vamos ficando nessa aí o Bruce tem mais alguma coisa pra falar só agradecer a oportunidade meu você sabe que eu te considero pra cacete você sabe disso agradecer a galera foi bem interativa bem interativa mesmo pessoal pô se envolveu na live entendeu todo mundo foi unânime na análise aí do jogo de 360 isso aí é bacana cara a interação da galera eu gostei muito e é isso aí gente uma boa noite tá boa noite a todos e vamos nessa vamos ficando nessa aí galera boa noite aí Fioruf tá ainda o Fioruf e o Érico aí falou abraço aí até sábado galera galera